Fala galera, eu sou o Maicon Renzi, o novo apresentador da Backstage. Não se assuste, tem um cara diferente, mas a musa da Backstage, a Gisele Bevenuti, continua, mas de um jeito diferente. Lá em Nova York, trazendo as novidades das bandas gringas. Pra você acompanhar a Backstage é muito fácil. Se inscreva no Facebook, facebook.com.br fanbackstage, ou no Youtube. Se inscreva, compartilhe e fica por dentro de todas as promoções e novidades da Backstage. youtube.com.br fanbackstage. Agora, você que está assistindo, tem uma banda e quer participar das entrevistas da Backstage? É muito fácil, manda um e-mail back.stage.outlook.com, manda seu release, seu material, que a equipe da Backstage vai entrar em contato e marcar sua entrevista. A Backstage voltou com toda a força e não se esqueça de compartilhar. Backstage de volta com a cena rock. 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 Obrigado.